As garrafas a gente também passa uma aguinha, tá vendo? Elas estão limpinhas. Lavar, abrir, pra reciclar. A sacolinha que a gente usa no queimável é essa amarelinha. Tem que fazer tudo certinho porque aqui tem câmeras. A gente observa como o pessoal faz e faz igual. E a gente copia. Oi, meu nome é Lisa. Eu moro no Japão como a minha esposa. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o lixo aqui do Japão. Que é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumada no Brasil. E eu acho legal mostrar um pouquinho de como a gente faz a separação. Lixo do dia a dia, que são plástico, lixo orgânico. Garrafa pet, lata, né? Vidro, essas coisas. E lembrando que cada região é de um jeito e cada cidade vai ter uma norma, né? Então, assim, não é porque é da região de Aite que vai ser todas as cidades iguais. A gente tem aqui o que a gente usa para o Pura. Esse daqui é orgânico e esse daqui, gente, eu coloco, tipo, as coisinhas que a gente vai jogar de 15 em 15 dias. Que eu já vou explicar para vocês, tá? Aqui no Pura a gente põe todas essas coisinhas, assim, né? Plástico. E todos os Puras eles vêm com essa marquinha aqui, ó. Tá vendo esse símbolo? Se ficar ruim para ver, a Lisa vai colocar o símbolo por aqui. Isso. Para o pessoal conseguir identificar melhor, né? Isso. E eu jogo essas coisas aí, esses plásticos, limpo, tá? Os congelados que a gente compra, quando eu termino, eu só passo uma água, deixo escorrer na pia e depois eu jogo aqui, tá? É para não ficar com cheiro nem nada, tá, gente? Aí, ó, as garrafas FET que a gente faz esse improviso aqui, né? Deixa eu mostrar para o pessoal. Essa sacola. As garrafas a gente também passa uma aguinha, tá vendo? Elas estão limpinhas. Só que aí, para jogar fora, a gente tira a tampa e joga no lixo do Pura. A gente faz isso com todas, tá bom? Tem cidades e tem lugares que eles separam também a tampinha, né? No caso do nosso aqui, as tampinhas vão junto com o Pura, então, isso. Aí, esse daqui, ó, tá vendo? A garrafa é PET e a tampa, né, amor? Que é Pura, né? É, a tampa é Pura. Então, a tampinha desse daqui eu vou tirar, vou arrancar para jogar ali na sacola. Sim. Vidros, que nem esse da garrafa de soju, a gente joga num lugar que tem lá naquelas caixas, que a gente vai mostrar para vocês. E é separado da tampa. A tampa é separado, tá? A gente leva assim, mas na hora que a gente vai jogar lá, a gente abre. Porque tem um lugar específico. Isso, tem um lugarzinho certo. É que eu não cortei, gente. Mas a gente vai cortar. A gente vai cortar. Eu tenho que cortar aqui e joga assim, aberto. E tem que estar limpo também. O leite a gente passa um pouco de sabão, às vezes. É. Porque se fica muito tempo, ele acaba ficando com cheiro, né? Isso, tem coisa que a gente passa uma coisinha, mas é tipo uma gotinha de sabão. Então, isso vai depender de cada um, de cada pessoa, como ela faz as coisas, tá bom? E lembrando que caixa de leite não é lixo queimável. Apesar de parecer, que ele vem assim, ó, kamipaka, que chama, né? Aí ele ainda até fala que você tem que lavar, abrir, para reciclar. Então, assim, esse é onde tem esse kamipaka que você vai jogar esse daqui, né? Ali onde a gente joga já tem um lugar específico, você vai ver vários, assim. Então, você... É bem fácil de chumir. É fácil, gente. É bem fácil e daqui é bem tranquilo. As latinhas de bebida, tipo refrigerante ou de cerveja e tudo mais, a gente, depois que termina de tomar, a gente passa uma aguinha, deixa escorrer e joga também nesses cestos específicos. Aí tem um montão, gente. Lata, que nem molho de tomate, que vem um rótulo, você joga esse rótulo num lixo queimável, né, papel, e a latinha, você joga uma aguinha, deixa escorrer e espera o dia que é para jogar também junto com essas latas. Sim. E tem regiões que não é de 15 em 15 dias. Tem regiões que toda semana você consegue jogar. No caso da nossa cidade, não é assim. Então, a gente joga cada 15 dias, mas o pura e o queimável é toda semana. Toda semana. A sacolinha que a gente usa no queimável é essa amarelinha. Que é da cidade. Que é da cidade. Isso encontra no mercado. Home center. Até em farmácia. Até em farmácia, tudo. Aí você vai saber qual que é. E eu vou deixar a fotinha da que a gente compra, que é essa daqui, transparente, que a gente usa para o pura. A gente pega na 10, né? A gente pega na 10. Na 10. Que aqui só tem a coisa que ela não pode ser escura. Tem que ser mais ou menos transparente, tá vendo? É, que tá tudo bem. Para eles poderem enxergar se dentro não está misturado. O que acontece, às vezes, das pessoas acabarem misturando lixo queimável, no pura. E, querendo ou não, é um lixo que eles levam para reciclagem. Então, não pode estar misturado, né? Isso mesmo. E aí eu queria dar uma pequena dica para as novas mulheres, né? O banheirinho, né? Lá no banheiro é a questão do absorvente. O absorvente não é para descartar na privada, viu, gente? Com nem papel higiênico. Você põe numa sacolinha e tudo e põe no lixo queimável, tá? Eu uso aquela sacolinha que uma vez eu mostrei. Vou deixar a fotinha dela aqui. Que ela segura o dor. Amarro bem e coloco no lixo queimável. Não fica o cheiro nem nada, tá bom? É só uma dica, né? Que é ótima, que eu faço em casa. E eu espero estar ajudando vocês. Sim. Então, a gente vai recolher aqui rapidinho. E já vamos lá. E vamos lá mostrar para vocês. Tem lugares que a lixeira é no prédio. Inclusive, onde a gente morava antes desse apartamento era no prédio. No prédio. Então, assim, saiu de casa, já levou, já pronto. Aqui não, o nosso é para o bairro, né? É, vamos lá. Então, a Lisa vai a pé, eu vou voltar para casa para o ar-condicionado. Enfim, a gente leva de carro. De que nós não somos. Obrigada. E a Lisa está com o lixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar primeiro os queimáveis. O queimável é da sacolinha amarela, né? E tem lugares específicos, gente. Não é qualquer lugar. Normalmente, o queimável, ele está sempre coberto, né? Por causa dos corvos. Isso. Os bichos acabam mexendo. Porque tem comida e tudo mais, né? Então, ou está em uma gradinha assim, ou está em um lugar que tem uma rede, tá? Tem que jogar direitinho. Se você pegou a gradinha fechada, tem que fechar depois, tá? Tem que fazer tudo certinho, porque aqui tem câmeras, né? Então, em todo lugar tem que prestar muita atenção. Aí a Bruna me deu aqui o pura. Aí, no caso, desse daqui, o pura fica nesse assim. Daqui, né? Vocês estão vendo ali, ó, que tem umas bandejas. Que nem no Brasil tem, né? Aqui a gente compra muito mistura, né? Nessas bandejinhas. Essa também. A gente lava e joga no pura, tá? Limpinho. O do leite, gente. A Bruna abriu, cortou, né? Aí, eu estou vendo? Joga aqui, ó. Todo mundo abre. Tem de suco. É de leite, de suco. Tem que fazer desse jeitinho, tá? As latas de bebida, ó, gente. Aqui. De enlatado com matum, milho, também é aqui. Esse daqui de temperinho, vai junto? Acho que o tempero vai junto. Vai junto, né? Bom, de tempero e esse daqui, ó. Ah, cantinho, quem tinha visto, outra vez ia pra lá, né? Joga aqui. Aí, é só reparar bem nas caixas, o que tem em cada caixa. Aqui, ó, é os pets, tá vendo? Todo mundo traz. Tem gente que amassa, né? O certo, na verdade, eu acho que era amassar pra ficar menos volume, né? Será? Não sei, mas aqui ninguém amassa, né? Então, a gente traz assim. Não é? A gente observa como o pessoal faz e faz igual. E aí, a gente copia. É. E é isso, né, gente? Aí, eu vou mostrar pra vocês outra parte ali, se tem papelão e uma... Revista. Revista, jornal. Vou mostrar pra vocês. Tem uns jornais que nem esses, ó. Eles são amarradinhos com umas fitas. Também tem caderno, revistas, tá? E é jogado assim, tudo amarradinho. E papelão também, amarrado com uma fitinha que vem de nadar. Isso se joga assim, papelão. E aqui, tá vendo como é bairro? A galera vende carro mesmo. Vende moto, vende bicicleta, entendeu? Vende op. Porque a gente falou errado, né, de 15 em 15 dias. Esse daqui, de jogar papelão, vidro, essas coisas assim. Mas é no meio da semana e no final de semana, né, que é o domingo, é pra jogar o queimável e o pura. Na verdade, é segunda-feira, né, o lixo. Na verdade, é pra trazer segunda-feira, só que é que todo mundo traz antes, no domingo, né. Então, assim, como é uma coisa que o bairro faz, a gente também faz. Mas tem lugares que, sim, se é segunda, você tem que levar de segunda de manhã, entendeu? Você não pode tirar antes. Todo final de semana que a gente vem jogar o lixo, eu dou uma olhada nesse cesto certinho. Porque, às vezes, tem uma coisa diferente e a gente precisa aprender, a gente precisa saber como jogar, né. Sim. Às vezes, por exemplo, quebra um copo dentro de casa e você não sabe como jogar. No Brasil, você coloca numa caixa de papelão, coloca um bilhete e coloca lá fora, né. Aqui não é assim. Então, assim, às vezes acontece coisas que a gente precisa jogar, uma coisa que nunca jogou e é sempre bom, né. Aí a Lisa olha. A última vez que teve foi pilha. A gente tinha umas pilhas pra jogar fora e eu falei pra Bruna, mas como é que a gente vai jogar essas pilhas? Aí a pilha ficou, gente, em casa, um mau tempão. Mas aí eu olhei, a gente olhou muito, aí a gente viu que tem um lugarzinho pra pilha. Então, assim, olhar bem, analisar bem, que dá pra saber onde jogar cada coisinha, tá. Parece ser um bicho papão, mas é facinho. É, depois eu acostumo, né. É isso, é bem tranquilo. É um pouco diferente dos vídeos que a gente costuma fazer, mas a gente acha bem informativo, né. É importante falar, né. Sim, às vezes, assim, o pessoal que já mora aqui muito tempo já sabe, é normal. Mas galera que tá pra vir, ou que é a primeira vez que vem, né, ou acabou de chegar, às vezes tem essas dúvidas. Até porque, que nem, eu sempre morei em apartamento que não fazia desse jeito, a separação de bairro, né. Então a gente ficava, mas como que joga? Mas como que faz, né. Assim como a Lisa também tá com a ideia de ir em outros projetos pra fazer alguns vídeos informativos pra ajudar a galera, né. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Isso. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e seu comentário. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Muitos beijinhos e tchau!